Estou aqui no Everest Base Camp, 5300 e alguma coisa de altitude, aí já dá pra ver as barracas ali ó, com as expedições que vão tentar fazer o cume, barraca, 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 barraca ali, bem cheio, isso aí. Está querendo ficar nublado, Antônio veio com a gente, está participando da expedição brasileira, está muito bravo, rio pra dedéu. Pedra, trilha, pedra pra caralho, mas a gente chegou, graças a Deus é tudo certo, é isso aí.